A ceia ao lado do marido Felipe aflora memórias. É um Natal diferente pra você? É, nossa, muito diferente, muito diferente. Com outro simbolismo? É renascer, né? Renascer, renascimento mesmo. Renascimento é vida, é alegria, é agradecimento, gratidão. Acho que a palavra mais perfeita seria gratidão mesmo. Um Natal de gratidão. Esse é o meu Natal, esse ano. Vamos começar a nossa ceia? Vamos! Tá passando um filme agora de outros Natais pra você? Passa, porque eu... O que vem à mente? Eu sempre gostei de Natal, eu sempre gostei da mesa cheia, eu sempre gostei de montar a mesa, de colocar os pratos, de fazer essa... de decorar, eu gosto dessas coisas, sabe? E ao mesmo tempo lembrar do verdadeiro significado do Natal. E ao mesmo tempo lembrar o nascimento de Jesus, lógico, e lembrar que também esse Natal tá sendo o meu nascimento, né? Olha que loucura. É o mais importante, né? É, tá sendo o meu nascimento também. Essa frase merece que a gente brinde ao Natal. Vamos brindar? Vamos brindar, com certeza, vamos brindar. Feliz Natal. Feliz Natal. Vale o desejo, qual o seu desejo? Vida. Vida, saúde, saúde, saúde. Amém. Pra todos nós. Vida. Como é que tá sendo pra você conviver com essa mulher a mil por hora? Ela tá num ritmo alucinante. Então, a gente se conheceu na pandemia, né? Então, assim, tudo ali foi vezes 10. Nosso namoro foi na pandemia e foi muito intenso tudo. Então a gente acabou se conhecendo demais, assim. Dá pra ver que vocês estão felizes. Sim, sim. Principalmente depois agora disso tudo, essa redenção, né? Que é o momento de redenção, literalmente. Pra ela olhar agora com outra lente a vida, outras situações. Enfim, é uma outra visão, assim. A gente parou nossa vida, né? De tudo, né? Ele parou a dele, eu parei a minha. Então a gente vai recomeçar como se a gente estivesse casando de novo, sabe? Que reflexão você quer fazer nessa noite de Natal? Estar perto da morte me ensinou o que é viver hoje. Hoje eu sei viver. Hoje eu entendi, estou entendendo cada dia mais o que é aproveitar esse tempo que a gente tem aqui nessa terra. O que é você poder somar na vida de alguém, né? O que é você poder estender a mão pra alguém? Seja gentil, seja espelho. Olhe pro próximo como você olha pra você. A magia do Natal a revela ainda mais. Isso daqui pra mim é tão incrível. Porque vocês trouxeram a rabanada que eu gosto. Isso pra mim é tão importante. Você gosta mesmo? Eu amo rabanada. Quero ver, quero ver. Natal com rabanada é mais Natal pra você? Natal com rabanada é rabanal da vovó. Minha avó não tá mais aqui, mas ela cozinhava. Tudo que eu aprendi a cozinhar foi com a vovó e com o vovô. Eu lembro do interior, porque eu sou uma criança que viveu no interior. Eu fecho os meus olhos agora, eu ponho essa rabanada na boca, eu lembro assim, da minha avó, do meu vô, dos meus tios, a gente cantando Chitãozinho Chororó, a gente cantando várias coisas maravilhosas, a criançada pulando na piscina. Ô meu Deus, como é bom. Como a vida é feita de momentos. E como a gente tem que aproveitar os momentos, porque eles passam tão rápido. E esse é um momento especial pra nós. E eu quero aproveitar esse momento com você, Cabrini, com meu marido, com você, com todos os nossos telespectadores, porque eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida. E eu, de novo, deixo aqui falando. A gente vai voltar à nossa entrevista. Tá combinado. Quando acabar tudo. Palavra de Simone. Porque você foi o primeiro a me entrevistar. E você vai ser o primeiro a ter essa notícia. Porque eu sou muito sua fã, Cabrini. Obrigado, querida. Você é um cara incrível. A recíproca é verdadeira. Um coração maravilhoso. Um cara incrível. Uma produção linda, que faz com tudo com muito amor e carinho. Olha a rabanada aqui, gente. O que é isso? Coisa mais linda. Aprecie sem moderação. Rabanada. Vamos embora. Seu canto apresenta novos tons. Mostra que mesmo os momentos mais difíceis tiveram um propósito. Simone. Mário César. Piano. Minha vida sempre foi cantar, né? Eu amo o que eu faço. Valei-me, Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei. Eu só sei que amei. Que amei. Que amei. Que amei. Parabéns. Feliz Natal. Obrigada. Muito obrigada. Cabrini, você é incrível. E eu vou cantar um pedacinho dessa música que foi a primeira que eu cantei pra você. A resposta é que eu vivo de mil... Eu não sei o que Deus irá fazer. Mas eu sei vai ser... Perfeito. Você é perfeito. Como tudo o que ele faz. Obrigada. Obrigada, Kiko. Obrigada. Muito obrigada. Espero que você goste, ó. Só um presentinho. Posso abrir? Deve. Ai, que coisa mais linda. Eu te considero já um amigo. Sabe? Te considero mesmo. Com toda certeza. De verdade. A sua luta é a nossa luta. Eu sei disso. Obrigada pelo seu carinho de sempre, tá? Feliz Natal. Feliz Natal pra nós, Cabrini. Em cada coração, a longa noite de Natal tem poder transformador. Às vezes, mais perto do que se pode prever. Pode ser nos sentimentos do pianista que embalou esses momentos. Foi uma honra, uma alegria. E a minha expectativa é que as pessoas que estão assistindo, que também estão passando por essa luta, possam se inspirar nessas pessoas, pra que elas também enfrentem com luta, com fé e com confiança pra vencer também essa batalha. Ou no METRE, que encontrou forças para confidenciar que, como tantos seres humanos, também enfrentam os desafios do mesmo tipo de diagnóstico. E que recebe a palavra certa de quem não se cansa de ensinar que não se pode desistir. Vou dizer uma coisa pro senhor. Nunca desista de nada. Você sabe que ele ficou emocionado hoje, sabendo que você está aqui? Viu, meu amigo? Nunca desista de nada. Nessa profusão de emoções, um Natal que deixa a flor da pele, a inspiração de que a estrada, muitas vezes, pode ser mais importante do que o destino. Lutar, viver, sonhar. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que ele faz. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que ele faz. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito.